A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente recebeu o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Fábio Cavalcante, o Adjunto da Pasta, Alex Cardoso de Lima, e Conselheiras Tutelares das Cinco Regiões de Guarulhos, Bom Sucesso, Pimentas, Cumbica, São João e Centro. As conselheiras vieram reivindicar a criação de mais dois equipamentos no município e uma atualização da lei que rege os conselhos, além de melhores condições de trabalho e infraestrutura. O secretário considera justos os pedidos, mas avisa que a situação financeira da prefeitura é um entrave. Nós vamos fazer estudos mediante todas as reivindicações que eles fizeram e a partir desse estudo a gente vai conseguir dar andamento em tudo que eles estão solicitando. O documento já está comigo, então eu vou fazer esse estudo, eles estão pedindo a atualização da lei e aí isso impacta orçamentariamente direto na pasta. Então a gente vai fazer um estudo orçamentário, um estudo do que eles estão reivindicando para a gente dar encaminhamento da melhor forma possível. Entre as reivindicações específicas das conselheiras estão veículos, telefones móveis e suporte alimentar condizente para os tutelados. Secretário da Comissão da Criança, Jorginho Mota, do partido Agir, acredita que diante das dificuldades orçamentárias, alguns pedidos poderão ser atendidos. Sabemos que hoje é devido a esta pandemia que nós estamos enfrentando ainda, claro, no menor grau, mas está aí e continua a pandemia. Eu acredito que talvez algumas coisas vamos conseguir, outras vamos continuar lutando para conseguir e eu acredito que talvez não consigamos. Mas vamos ser otimistas, a gente sabe que o trabalho do Conselho Tutelar da nossa cidade é de suma importância para a sociedade, principalmente para as crianças, então eu acho que nós temos que lutar. Temos que sempre acreditar que o não nós já temos, então vamos lutar pelo sim. Uma nova reunião foi marcada para o dia 22 de novembro na Câmara, quando o secretário deve dar um retorno sobre as reivindicações. Legenda Adriana Zanotto